E na quarta sessão que eu fiz dele, na quinta sessão, eu tive uma surpresa muito grande. Porque eu fui na casa dele, antes de eu ir para o meu trabalho, no meu trabalho atual, ele estava na cozinha tomando café, andando. Ele veio todo andando, falando assim, ó, estou conseguindo andar. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, professor. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada. Seja bem-vindo. Só estou entrando mesmo, só para falar que esse convite que eu tive, né, é na clínica já onde eu trabalho. E lá tem a médica, que ela é endócrino, né, e ela faz essa área de emagrecimento. Então, ela montou um protocolo e convidou eu para participar, para ajudar esse pessoal, porque vai ter um monte de dicas de mudança de alimentação, vai ter nutricionista, né. E aí ela falou assim, eu gostaria de participar para divulgar o meu trabalho na clínica dela, que é onde que é assim, ó, muita gente. Aí já é um sinal, assim, que é para eu divulgar o meu trabalho com o pessoal, né. E, assim, estou seguindo o protocolo geral, estou fazendo certinho, ó, com os cadernos, tudo aqui, do mapa que eu estou estudando. Né, assim, eu estou muito feliz mesmo por eu ter me encontrado nessa nova profissão, né. E somente te agradecer. Assim, eu tenho poucas dúvidas, assim, de porque eu estou estudando bastante, procuro voltar naquilo que eu tenho dúvida. Algumas coisas eu pergunto, quando eu estou com bastante dúvida mesmo, mas eu estou bem focada no trabalho, estou vendo o resultado, né. Então, assim, eu estou muito contente. E eu tenho somente a agradecer a Deus e ao Senhor por ter dado essa oportunidade para mim. Você está com qual curso? Eu fiz o MDF e agora eu estou no MAD. Aí a próxima é sem agradecer. De março, de março, de março agora, entrei agora. Você tem alguma história bem legal? Eu tenho a história do meu primeiro cliente, que foi quando eu comecei a fazer o curso do MAD. E tudo aconteceu assim, professor. Eu vi o seu vídeo no Face e, por curiosidade, porque sou muito curiosa, falei, deixa eu ver sobre o que é isso, né. E bem antes disso, eu queria fazer parte de hipodologia, mas na época não deu certo, né. E eu tinha até uma cunhada, que ela falou assim, Silvana, você trabalha muito bem, porque eu fazia unha. Por que você não entra no curso de hipodologia? Aí eu falei, ah, eu vou ver como que isso funciona. Só que eu não tinha um estudo adequado para fazer. E aí veio, agora conhecendo o teu, eu falei, nossa, na parte dos pés, vou ver se isso é interessante. E quando você deu aqueles vídeos só para aguçar a gente, né, o meu cliente estava com muita dor no braço. Muita dor intensa no ombro. E eu falei, eu vou pegar esses pontinhos e vou fazer. E aí eu comecei a ver que ele foi melhorando. Aí eu falei assim, vou fazer o curso. Aí fechei o curso do MDF. Quando eu comecei a fazer o curso do MDF, ele entrou num quadro de falta de oxigênio cerebral. Então ele estava com falta de oxigênio no cérebro e falta de oxigênio nas pernas. Teve vários tombos, bateu cabeça, ficou internado. Só que a gente não sabia que era isso, né? Porque ele é uma pessoa da família. E nisso daí a gente, e nisso eu já tinha feito umas duas, três massagens nele. E até falei para a companheira dele que ele ia ter que ficar, assim, o que eu poderia ajudar na minha pessoa seria aliviar somente as dores dele. Porque eu não tinha nada aprofundado. Eu estava estudando ainda, né? E ele veio, assim, na quarta massagem, eu falei, eu vou pegar um pouquinho mais a massagem. Vou fazer mais vezes na semana. Comecei a fazer duas vezes na semana, porque eu fazia uma vez só. E na quarta sessão que eu fiz dele, na quarta, na quinta sessão, eu tive, assim, uma surpresa muito grande. Porque eu fui na casa dele, antes de eu ir para o meu trabalho, no meu trabalho atual, ele estava na cozinha tomando café, andando. Ele estava com cadeira de roda, aquela cadeira para tomar banho. E a gente ia buscar uma cama, uma maca, porque a gente achou que ele não ia levantar mais. Depois que eu fiz a massagem nele, foi um dia depois, né? Eu fiz a massagem nele na quarta-feira, à noite. E falei, falei, o que eu posso fazer é aliviar. Não levantava, estava bem, abatia. Sabe aquela pessoa que faz, você vê que vai ficar acamada mesmo. Fiquei com muita pena, né? Eu falei, mas eu não posso fazer mais do que isso. Aí, na quinta-feira, passei lá para ver como que ele estava. Ele veio todo andando, falando assim, ó. Estou conseguindo andar. Professora, ele chegou a sonhar que ele estava andando. Levantou de madrugada e falou, eu sonhei que eu estava andando e eu vou andar. E está andando até hoje. Já devolvemos a cadeira de roda. Não precisou mais. Graças a Deus, passo lá quase todo dia para ver eles, né? Como eles estão. Tenho a esposa dele, que é cliente também dela. Eu só faço manutenção, porque ela disse que não tem dor mais nenhuma. Uma pessoa cardíaca, tem fibromialgia. Comecei agora, mesmo que sendo da família, né? Cada um tem os seus segredos, né? Comecei agora a descobrir as causas emocionais dela, né? E ela falou assim, você pode fazer em mim a cada 15 dias, porque eu estou muito bem. Sem dor nenhuma, já lavou a casa. Uma pessoa que não podia nem barrer. Ela não podia pegar, mas não estava a barrer, porque tinha muita dor do peito. Tinha angina. Pessoa cardíaca já operada, né? Diabetes. Então, assim, eu continuo com as medicações, né? Porque eu falei, só o médico para tirar. E não tem mais nada, nenhuma dor de fibromialgia. Ela está muito bem. Então, assim, a gente começa a ver os resultados, começa a acreditar cada vez mais, né, professor? Essa é a... E tentando, assim, se aprofundar, né? É o que eu desejo. Eu acho que não é para você. Está retornando para mim. Tem coisa que é só passando por experiência. Realmente acreditar que é... Isso é verdade. Só vivendo a experiência. Quem nunca viveu a experiência, parece que é inacreditável. Não, professora, a gente achou que ele não ia durar muito. Pelo grau de complicação que ele estava tendo, a gente imaginou que ele ia ficar, durar dois, três meses. E eu fiz o curso do MDF em setembro. Então, assim, a gente olhando, né? Eu até tive, assim, um apelido assim, nossa, você virou bruxinha? Não, só o método mesmo. Não virei bruxinha, não. Não, é trabalho mesmo. É dedicação. Então, assim, porque eu procuro buscar, assim... Tem bastante pontos que eu conheço. Já, já, já memorizei bastante pontos. Aí é só algumas vezes, que nem hoje eu perguntei, né? Referente a esse ponto do emagrecimento. E esqueci de ver referente a depressão, né? A pessoa, às vezes, deprimida. Pessoa triste por causa da baixa, autoestima, né? Então, já anotei aqui no caderno, porque a gente vai começar esse projeto segunda-feira. Dá uma dica de ouro para você. Lógico. Tudo é bem-vindo. Chega a minha que vai ter o evento. Totalmente recebido. Sem preceitos para esse pedacinho. Não, o senhor já me deu a dica, né? Só de ouvir. Tudo que a gente vê, a gente já criou um lugar aí. É, isso é verdade. O que você diria para as pessoas que querem ir para esse projeto? Estão perdendo tempo de não estar nesse projeto. Tinha que estar aí há muito tempo. Quem está buscando, quem quer... Eu sempre tive sonho, desde moço, desde menina, em ajudar as pessoas. Mas eu não sabia de que forma, né? Eu tenho uma história de vida, professor, que foi muito triste para a minha vida. Passei muito desafios, né? Eu entrei em crise de síndrome do pânico. Então, assim, eu tive uma crise. Eu era uma pessoa muito explosiva. Uma pessoa muito... Era tabuf. Uma pessoa que não tinha muito trabalho lá na língua. Eu tinha... Na onde eu morava, eu tinha pedido de futebol. Só para ter a noção da pessoa que era essa aqui. E depois disso, eu comecei a... Com o amadurecimento também, né? A gente vai crescendo, vai ficando mais velhos, né? Então, a gente vai mudando a mentalidade. E aí, eu falei que eu tinha um propósito aqui. Antes de partir dessa vida, eu tinha um propósito. Eu tenho ainda esse propósito, né? De ajudar pessoas. Mas eu não sabia qual era o caminho. Se era numa igreja, se era ajudar crianças, se era ajudar pessoas enfermas. Mas eu sempre tive, porque eu sempre... Eu não penso duas vezes em acudir uma pessoa, né? Em um animal. Então, eu falei, eu não sei em que área que eu iria trabalhar. Se eu ia trabalhar com dependente químico. O mundo está tão cheio de maldade, né? Então, eu falei... Mas eu não me encontrava ali. E aí, eu vim me encontrar nesta área aqui. E assim, estou amando cada dia a mais. Estou dedicada. Eu acho que isso daqui já era tudo que eu buscava. Só que eu não sabia e não era o meu tempo ainda. Acho que na época, né? E isso daqui eu vou poder ajudar todas as pessoas. Todas. Eu acredito. Estão perdendo tempo. Porque eu já perdi o tempo. E você está trabalhando? É verdade ou não? Estou, estou. Eu estou tirando. Fora o meu salário fixo, né? Que eu tenho. Estou tirando em torno de dois mil reais. Estou tirando em torno de dois mil reais. Você cobra quantas? Cinquenta reais. Você está atendendo quantas pessoas por dia? Eu atendo. Essas duas pessoas que eu atendo já, que eu estou fazendo a manutenção. Já me pagam, né? Tipo assim, um pacote, né? Nenhum senhor falou que não. Você não deve falar o pacote para a pessoa, né? Já peguei essa parte também, né? Mas é em torno assim. Eu fecho quatro sessões, duzentos reais. Eu estou atendendo... Estou atendendo dois pessoas. Obrigada. Eu poderia combinar uma entrevista. Opa! Você topa? Lógica. Você topa? Topa. Você já conversou com ele? Não, ainda não. Conheço. 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 Eu vou pedir para você mandar uma... Eu vou pedir para você mandar uma... Paulo. Paulo, falar que você quer fazer uma entrevista comigo. Faz uma entrevista comigo. Lá no YouTube. Lógico. E tem outra coisa, professor. Eu sou daqui de São José do Rio Preto, né? Do interior de São Paulo. E aqui não conheço. Porque eu busquei. Quando eu via o seu treinamento e quando eu quis entrar para participar, que foi no mês de junho, junho ou julho, e não teve como, e depois eu entrei em contato para ver se conseguiria, mas eu já tinha fechado o curso, né? E aí eu procurei outros cursos, porque eu fiquei tão interessada que eu falei, vou ver outros cursos aqui, quero ver curso presencial. Não, achei aqui em Rio Preto. Não encontrei aqui. Eu falei, agora, quando será que vai ter? Aí veio a de setembro, aí a de setembro eu falei, não, eu vou ter que entrar de qualquer forma, eu tenho que entrar nesse curso, dei meus pulos e eu estou aqui já no MAD, né? Então, assim, aqui eu não tenho, assim, às vezes eu falo sobre a reflexologia, a pessoa fica meio no ar, mas, ah, o que é isso? Eu falo, não, massagem nos pés, para tirar dores físicas, dores emocionais. Antes eu não falava muito das dores emocionais, não, por conta do que eu não sabia. Falei, vai que a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei dar a resposta, né? Então, eu falo, não, eu ajudo a aliviar as dores físicas, né? Essa massagem, ela ajuda bastante. Não falava nem de equilíbrio energético, nada disso. E, assim, achei muito, é um dos melhores cursos que eu estou fazendo na minha vida. Um dos melhores cursos. Isso aí posso falar o mundo, né? Que é um dos melhores cursos. E é assim, professor, não é como se diz, puxando o saco, né? Mas eu já vi outros cursos, outras pessoas dando, e parece que não entra na cabeça, sabe? O método, a forma que aquela pessoa fala. E, assim, eu, como eu vejo muito a forma que o senhor fala, que é simples, né? É muito simples, muito, entra muito na nossa cabeça. Eu não consigo, não que não seja acreditar, porque os métodos são os mesmos. Mas a forma de atendimento. Eu acho que é diferente, parece que não cabe a mim. Então, assim, eu comecei a tratar as pessoas de outra forma, com muito carinho, com mais atenção, né? Já sou uma pessoa bem comunicativa, né? Mas, assim, ver os problemas da pessoa de outra forma, que nem tem essa senhorinha, que eu falei para o senhor que ela tem, acho que ela tem uma dor imensa no corpo todo, todos os dias. Chego lá, dou um beijo nela, pergunto como foi o dia dela, converso bastante com ela, faço massagem. Outro dia ela falou assim, ai, Silvana, estou até com vergonha de falar para você, mas eu não melhorei nada. Eu falei, mas ainda está no processo, vamos continuar. Vamos continuar, a senhora vai ver ainda o resultado. Está muito cedo ainda, a senhora tem muitas dores, né? Vamos devagar. E aí, acho que ela gostou muito da minha companhia, né? Porque eu converso, converso, assim, com ela, dou bastante atenção para ela. Você vê que é uma pessoa que ela é sozinha. Assim, tem a família, né? Mas ela mora sozinha. Então, aí, a hora que termina, ela quer que eu tomo um café com ela, que eu tomo um chá, que eu tomo um... Aí, eu tenho outros compromissos, fico lá só um pouquinho, batendo um papo com ela e vou embora. É assim. Muito bom. Muito bom. Se eu for, eu adorei falar com você. Tá, eu entre em contato com ele para a gente marcar, sim. Vai ser mais para a gente marcar. Mais para a minha linda, né? É. Ah, eu também. Tchau, professora. Uma ótima paz para você e para a Vilma, tá? Adorei ter falado com o senhor. Beijo. Até mais. Beijo. Ei, eu também. Tchau, alright. E aí, o senhor.